Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém embora E que a galera do Pantera não é mole Alô nação botafoguense, estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Na noite desta quinta-feira Uma edição festiva, comemorando o grande momento do Pantera No Paulistão Itaipava 2015 A equipe do técnico Regis Angeli está impossível Dois jogos sob o comando dele, duas boas vitórias contra o São Paulo E a última contra a equipe do Mujimirim 3x1 na Casa do Sapão Lá o Pantera mostrou que é mais forte E o time vai embalado para as quartas de final do Paulistão Itaipava E o jogo já foi confirmado, em jogo único contra o Palmeiras Domingão, 11 horas da manhã, na Arena Allianz Parque em São Paulo Já já, mais detalhes sobre a decisão das quartas de final E muito mais pra você aqui no Botafogo News Portanto, sem mais delongas, vamos agora curtir Quais são os destaques do programa de hoje Se você está feliz comemorando bastante a ascensão do Botafogo no torneio estadual Mande sua opinião, suas mensagens pelo e-mail Imprensa.botafogosp.com.br Ou também pelas redes sociais Interage com a gente Mande sua mensagem com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter e também pelo Facebook Já já, tudo sobre a boa vitória do Pantera 3x1 pra cima do Mujimirim O assunto agora é futebol americano Até porque no domingo agora, às 2 horas da tarde, foi confirmado o primeiro comefogo da história do futebol americano para o complexo esportivo em Brodowski Botafogo Chargers e comercial Alligator se enfrentam pela terceira rodada da Supercopa São Paulo Este é um dos assuntos que foram abordados com o vice-presidente do Botafogo Chargers, Leandro Costa A rivalidade sempre existe A gente sempre ressalta que nós somos adversários dentro de campo Mas nos bastidores a gente já começa a perceber esse clima de rivalidade De um jogo pegado Eles estão querendo ganhar da gente Claro, da mesma forma que a gente pretende ganhar deles E com certeza nós vamos buscar esse resultado que é a vitória A gente não pensa em outro resultado diferente que não seja a vitória Mas já começou já Os bastidores estão fervendo aí O pessoal já começou a entrar no clima As provocações entre os jogadores Isso sempre vai existir Apesar de adversários, temos também companheiros de esporte do outro lado Sempre com respeito Mas a gente vai pra cima A gente vai buscar a vitória Paralelo ao torneio touchdown Agora também nós temos uma batalha fora de campo Que é o concurso das musas do futebol americano Do estado de São Paulo Isso implementado pela organização do campeonato É um campeonato que visa Através de votação do público Identificar a musa que vai representar o futebol americano do estado de São Paulo A nossa musa está brigando com a musa do Corinthians O nosso sempre eterno rival maior O Corinthians Então a gente está livre Não há briga boa Mas a gente ainda precisa de voto Então eu vou convidar vocês A acessar lá o www.musasdofutebolamericano.com.br Entre lá, acesse Vote na musa do Botafogo Challengers Que é a Amanda Miranda Nossa musa aí Botafoguense fanática Assim como a gente Sábado mais uma seletiva agora Pro time de acesso É uma seletiva que visa Selecionar jogadores Que vão ficar ali aprendendo Os fundamentos básicos do esporte Aprimorando a parte física Pra quem sabe aí no futuro Elencar o time principal do Botafogo Challengers Inscrição no site do Botafogo Challengers www.challengersfa.com.br Você já vai cair lá na página de inscrição Só se inscrever lá E comparecer no dia munido de trajes esportivos Pra fazer essa seletiva O que é isso? O final de semana vai ser bastante movimentado para o Botafogo. Neste final de semana também teremos a estreia alargada para as edições 2015 do Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17. O Botafogo está inserido no Grupo 3, nas duas competições, nas duas categorias e vai estrear fora de casa contra a Internacional em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, às 9h, a equipe Sub-15, às 10h45, a equipe Sub-17. Na sua tela para você conferir agora os outros jogos da chave, o Grupo 3, além de Inter de Limeira e Botafogo, em Limeira, teremos também São Carlos e Lemense, lá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, além de Velo Clube e Palmeirinha de Porto Ferreira, lá no estádio Benito Anhelo Castelano, em Rio Claro, portanto, os jogos da primeira rodada do Sub-15 e também do Sub-17, Campeonatos Paulistas. Boa sorte à meninada do Pantera. Quem já teve muita sorte foi no profissional, foi o time do Pantera, hein? Que coisa, hein? Que mudança o Botafogo sob o comando de Regis Angeli, com a entrada do Vitor, por exemplo, dois gols em dois jogos como titular do Botafogo, o time está dando o que falar nessa reta final do Paulistão Itaipava 2015, e agora vamos conferir os melhores momentos de mais uma boa vitória do Pantera. Agora, 3x1 para cima do Mojimirim. O Mojimirim começa melhor na partida. O lançamento é feito para a área do Botafogo e a bola passa em frente ao gol de Andrei. Botafogo tenta sair do seu campo de defesa, erra nessa saída e, mais uma vez, o Mojimirim tenta o ataque. O chute rival do Júnior e Giovanni não aproveita o rebote. Mais um lance do Mojimirim que tenta agora na cobrança de escanteio. O goleiro Andrei sai errado, se atrapalha com a bola e, na sobra, Leonardo manda por cima do gol. Mais uma vez a saída em falso do goleiro Andrei, que estreava pelo Botafogo. Para a sorte dele, Leonardo pegou muito mal na bola. Agora o lançamento e Andrei, arrojado, sai de cabeça e afasta o perigo da área botafoguense. Botafogo tentando puxar contra-ataque, mas Zé Roberto não consegue aproveitar o passe feito pelo meio campista Vitor. Agora o lance do gol, a bola roubada no campo de defesa e o passe é feito por Ronieri, que encontra Vitor em boa condição. E o camisa 11 não perdoa, manda para a rede. Botafogo na frente, gol de Vitor, segundo gol dele na sequência no Paulistão Itaipava. Pantera bonito em Mojimirim, 1x0 no placar. A comemoração no banco de reservas nas aquibancas do estádio Romildão e, mais uma vez, o primeiro gol do Pantera. Ronieri, bem demais na partida, encontra Vitor em boa colocação e o camisa 11 manda de pé na esquerda para o furo do gol. Vitor comemorando bastante seu segundo gol no Paulistão Itaipava, 2015. Já no segundo tempo, a vantagem vai ser aumentada. Denis agita com carinho e vai para a cobrança de escanteio. Na confusão na área, Alisson sobe mais que a zaga adversária e manda para o furo da rede. Primeiro gol do zagueirão do Botafogo na competição. Alisson amplia para o Pantera, 2x0 no estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira. Logo com um minuto da etapa complementar, o Botafogo ampliando a sua vantagem fora de casa. Na partida, Varda pela última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Festa Botafoguense em Mojimirim, 2x0 para o Fogão. E tem mais Botafogo logo aos 5 minutos. Diogo Campos teve a chance para marcar o terceiro, mas parou na boa defesa de Daniel. Fez um milagre para evitar o terceiro gol já aos 5 minutos da segunda etapa. Aos 37, não deu para Daniel. Luciano Sorriso fica na cara do goleiro e não foi fominha. Tocou para Diogo Campos. Marcaram seu segundo gol no Paulistão Itaipava 2015. Ele reconhece a ação do volante e vai correr para abraçar Luciano Sorriso. 3x0 Botafogo em Mojimirim. Mais uma grande apresentação do Pantera, sob o comando do técnico Regis Angeli. Ótimo passe de André Rocha e Luciano Sorriso. Toca para Diogo Campos, sacramentar a vitória do Pantera. 3x0 contra o Mojimirim, que não perdi em casa há 17 jogos. Caindo, portanto, a grande vencibilidade do Sapão jogando em seus domínios. 3x0 Botafogo. Diogo Campos foi o nome do gol. Já no finalzinho, aos 42 minutos, o Mojimirim foi para o seu último lance e conseguiu descontar todo o prejuízo. Cruzamento de Dunguinha e Edson Ratinho. Marca o gol de honra para os donos da casa. Edson Ratinho, lateral direito, jogando como atacante. Desconta para o Mojimirim. E ficou assim. Placar final em Mojimirim. 3 para o Botafogo. Classificadas. 4 de final para pegar o Palmeiras. 1 para o Mojimirim. E após a partida, ainda em Mojimirim, a equipe da TV Botafogo ouviu a palavra do Meia Vitor, autor de dois gols pelo Botafogo nesse Paulistão e, claro, também do técnico Regis Angeli. Quanto ao jogo, nós fizemos um primeiro tempo razoável. Acho que tivemos dificuldades no primeiro tempo, inclusive no começo do primeiro tempo. Mas depois que nós fizemos duas linhas de quatro, deixando o Zé Roberto e o Vitinho na frente, melhorou. Melhorou o posicionamento, melhorou a posse de bola, melhorou a segunda bola. A gente ganhou esse meio campo. E aí fomos crescendo no jogo. Fizemos o gol no finalzinho, numa hora boa, que até falei para a turma do banco ali que estava comigo. Uma hora boa para se fazer o gol. Terminou o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Fizemos um gol logo no comecinho. Aí jogamos seguro, tocando bem a bola, mudando de lado toda hora, com muita posse de bola. As invertidas, as passagens dos laterais. Aí ganhamos o jogo, ganhamos bem, como você falou, com segurança. Eu gostei muito, tanto com o jogo contra o São Paulo, como hoje. Eu acho que eles lutaram e mereceram a vitória. Agora, Regis, qual que é o segredo? Tem alguma fórmula mágica? São os mesmos jogadores? Você fez uma mudança esquematática, um nome ou outro. O Vitor passou a ser titular com você. Dois gols em dois jogos. O que você fez aí que você conseguiu mudar completamente o Botafogo? Olha, nós conversamos bastante com ele. Eu agradeço a eles por acreditar nas nossas palavras. Eles que mudaram tudo isso. Eu mostrei para eles o que a gente poderia alcançar, que para frente poderia ser tudo diferente. Eles acreditaram. Eu não fiz nenhum milagre, não. Eu acho que o mérito é mais dos jogadores. É lógico que depois que passa por eles, que são os merecedores, os primeiros merecedores dessa mudança, aí passa depois pela comissão tecla, pelos diretores, chega nosso presidente Bariza, que acreditou que eu poderia fazer um bom trabalho junto com a minha comissão tecla e junto aos jogadores. Eu só tenho que agradecer. Eu ainda acho pouco. Eu quero alcançar muito mais. Não só eu, como jogadores. Eles estão cientes disso. Vamos ver se a gente consegue trabalhar bem esses dias que faltam para o jogo do Palmeiras, para que a gente possa fazer um grande jogo como fizemos contra o São Paulo e contra o Mojimirim. Você já tinha pedido contra o São Paulo, né? E o Vitor falou sobre isso também, né? O Vitor falou que mudou de mim do ano passado, que hoje eu estou jogando mais para o time, né? O jogo coletivo do Botafogo está sobressaindo. Sem dúvida. Isso foi o ponto primordial. Estão carregando menos a bola, estão tocando mais a bola. Eu tinha dito a eles antes do jogo do São Paulo que o esporte, o futebol, é um esporte coletivo. Então, deveria jogar mais coletivamente, que ajudasse um ao outro, porque sozinho ninguém consegue nada. E, como eu disse, eles acreditaram nessas palavras. Estão fazendo, estão merecendo. Eu espero que eles continuem assim e que eles façam muito mais. Agora, contra o Palmeiras, você não tem ninguém suspenso, ninguém machucado, força máxima à disposição. E que você pode projetar já para essa partida para o torcedor que está empolgado e bastante confiante agora. Olha, o que eu posso falar é que nós vamos continuar trabalhando com o pé no chão, sabendo que ainda não conquistamos nada, que isso é pouco. E que, até lá, tomar muito comprimido para diminuir essa dor de cabeça que eles estão me provocando, né? Mas a gente vai procurar escolher os melhores, assim, dentro dos melhores, os melhores, né? E que a gente possa fazer a escolha certa para que o Botafogo possa fazer um grande jogo. É uma grande vitória, né? Uma vitória que nos dá confiança para ir para o próximo jogo lá contra o Palmeiras mais motivado. Foi um bom jogo, acho que jogamos bem. Acho que só no começo do jogo estava um pouco disperso, um pouco perdido no jogo o nosso time, mas depois dos 20 minutos encaixou tudo bem e as chances de gol começaram a sair. O que mudou tanto nesse time do Botafogo, né? São os mesmos jogadores, com a chegada do Regis, você acha que ele teve papel importante nessa transformação do Botafogo? Sim, com certeza. Acho que o Rezic arrumou certinho o time. Você vê que é muito difícil, não estamos dando chance para o adversário para fazer o gol. É bola parada no máximo, está todo mundo se doando mais, o time está unido. Tenho certeza que vamos buscar logo mais isso lá para frente. Você tem percebido também a sua própria evolução na equipe, né? Você tem encontrado o seu espaço no time também? Sim, sim. Os jogadores até estão passando bastante confiança. Eu fico feliz com mais um gol, dois jogos e mais um gol. Já vinha me preparando para que esse momento chegasse e quando chegou eu estava pronto. O Vitor de hoje desse Campeonato Paulista é um Vitor diferente daquele da Copa Paulista? Você acha que você tem mudado um pouquinho a sua jeito de jogar? Tem jogado mais perto do gol? O que você acha que mudou? Mais perto do gol? Acho que um pouco mais para o time também, né? Difícil eu ficar prendendo muita bola. A pegada é diferente. E é isso aí. Agora, Vitor, em relação já às quartas de final, vem o Palmeiras pela frente. Que esperado desse Botafogo? O Botafogo vai forte para tentar surpreender o Palmeiras na casa deles? Sim, respeitando, né? O Palmeiras que é uma grande equipe, mas também sabendo que temos que mostrar no futebol. Se não, não vamos passar. Vamos sim em busca da vitória e surpreender o Palmeiras. Bom, e agora vamos aproveitar esse momento para atualizarmos, confirmarmos quais foram os resultados da última, a derradeira rodada da primeira fase do Paulistão Itaipava 2015. Começando, claro, com a boa, com a excelente vitória do Pantera, 3x1 para cima do Bojimirim, lá no estádio Romildão. Além dessa partida, tivemos também o Quintipra Cicaba empatando em casa, 2x2 com o Corinthians. O Capivariano se salvou, pegou o time reserva da ponte e bateu pelo placar de 3 gols a 0. 3x0 também foi o placar do São Paulo contra a equipe da portuguesa. Ituano e Palmeiras ficaram no empate em 2x2 do Palmeiras com o time reserva em Itu. O Penapolense perdeu em casa, foi surpreendido pelo São Bento 1x0. O Penapolense brigava pela classificação, nessa última rodada acabou sendo rebaixado para a Série A2. O São Bernardo bateu o coitado do Marília, mais uma derrota, 4x0 para o São Bernardo. O Marília já estava rebaixado, o Bragantino também já estava rebaixado. Perdeu em casa de virada para o Aldax, 2 gols a 1. Nem o Benazes salvou a equipe do Bragantino dessa vez. O Red Bull Brasil perdeu em casa para o Linense, 1 gol a 0. E o Santos bateu o Rio Claro pelo placar de 2 gols a 0. Na sua tela agora para você conferir, a classificação final da primeira fase, grupo C, o grupo do Botafogo. Palmeiras em primeiro, 31 pontos somados. Em segundo, o Botafogo, 22 pontos. Com uma larga vantagem para o terceiro colocado, que foi o Linense, com 16 pontos. Em quarto, a portuguesa, 13 pontos. Rebaixada, mais uma vez, a portuguesa para a Série A2. Junto com ela, vai também o Marília, com apenas 2 pontos ganhos e nenhuma vitória na competição. Seja um sócio torcedor. Seja Bota Fanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Bota Fanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Bota Fanático. E o assunto agora no Botafogo News são as quartas de final do Campeonato Paulista Itaipava 2015. No finalzinho da manhã desta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela com dias e horários das partidas. Lembrando que serão jogos únicos. Neste final de semana já definimos quem serão os times que avançam às semifinais da competição. No caso de persistência do empate, a vaga vai ser definida na cobrança de penalidades máximas. Confirmando, portanto, os jogos, o Corinthians encara a Ponte Preta no sabadão, às 4h20 da tarde. E o São Paulo joga ainda no sábado, às 6h30 contra a equipe do Red Bull Brasil. O nosso Pantera joga no horário de Copa Paulista, digamos assim, domingão, às 11h da manhã contra o Palmeiras na Arena Allianz Parque. O jogo não foi para a tarde nem à noite em São Paulo, porque teremos a manifestação nas ruas de São Paulo, em todo o Brasil, no caso. Mas teremos em São Paulo a manifestação contra o governo federal. Por isso, a Polícia Militar vetou essa partida para a tarde do domingo em São Paulo. Portanto, confirmando para você, marque na sua agenda e faça já a sua torcida. Domingão, 11h da manhã, Palmeiras e Botafogo em São Paulo. E o Santos encara o 15 de Pracicaba, às 4h da tarde, na Vila Belmiro. Portanto, os jogos das quartas de final do Paulistão Itaipava 2015. O Botafogo já está nas quartas de final, mas o que o torcedor quer saber mesmo é como é que está a briga para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo e mais dois times sem calendário estão no páreo para conseguir uma vaga na competição nacional. Terminada a primeira fase do Paulistão Itaipava 2015, o Botafogo já sabe quais são os caminhos que podem levar o time ao seu principal objetivo. A conquista de uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Pantera está no páreo pela classificação ao torneio nacional, juntamente com o Red Bull, que somou 24 pontos, e o 15 de Pracicaba, que fechou a primeira fase com 18. Desta maneira, o panorama inicial que garante o Botafogo na Série D está presente no resultado do duelo entre Santos e 15 de Pracicaba, no domingo, na Vila Belmiro. Se o time de Pracicaba for eliminado pelo Peixe, seja de maneira direta ou pelos pênaltis, o tricolor já estará garantido automaticamente no brasileiro da quarta divisão, depois de dois anos, independente do resultado do Pantera contra o Palmeiras. Isso acontecerá porque Botafogo e Red Bull possuem pontuação superior ao 15, e por isso as duas equipes levariam vantagem. No caso de uma classificação do 15 a semifinais do Campeonato Paulista, então o Botafogo ficaria na obrigação de eliminar o Palmeiras no Allianz Parque, domingo, às 11 horas da manhã, para seguir vivo na briga. Com este cenário, a vaga para a Série D já estaria garantida, desde que o Red Bull não passe pelo São Paulo no sábado no Morumbi. O regulamento do Paulistão explica que ficarão com as vagas para a Série D do Brasileiro os dois times sem calendário que chegarem mais longe no torneio deste ano. É, meu amigo, vamos ter que aguardar até o último jogo dessas quartas de final para saber se o Pantera estará garantido depois de dois anos de volta à Série D do Brasileiro. Esse é o nosso principal objetivo, mas claro, o Botafogo vai lutar bastante contra o Palmeiras, contra toda a torcida e quem sabe repetir o feito da meninada, né, que na Copa São Paulo eliminou o Palmeiras em Barueri com a grande presença de torcedores palmeirenses lá em Barueri. Vamos tentar repetir o feito do comecinho do ano agora no Paulistão para tentar chegar a uma semifinal do Campeonato Paulista. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, prometemos voltar na próxima segunda-feira com tudo das quartas de final e a partida do Pantera contra o Palmeiras em São Paulo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, voltamos na próxima segunda-feira, bom fim de semana a todos e até segunda. Música Música Música